Ah, Dolly, que cabelo mais fofinho! Não acredito que ela ainda brinca de boneca. Oi, você gosta de brincar? Não acha o cabelo dela lindo e brilhoso? Desculpa aí, tenho que ir. Acho que ele não entendeu. Ela tá meio sujinha e talvez precisando de um corte de cabelo. Fica paradinha aí, Dolly. Não vai doer nada. Só mais algumas tesouradas. Vou dar um jeito nesse vestido esfarrapado também. Dolly, você tá muito melhor. Aqui, senta bem pertinho de mim. Nem acredito em como ficou linda a transformação dela. Mas o que é isso? Quem é você? De onde veio? Dolly, não acredito que você ganhou vida. Como é que virou uma pessoa de verdade? Para de me cutucar, Wendy. Que inconveniente. E não acredito que você tá bem na minha frente. Essa deve ser a coisa mais maluca e incrível que já aconteceu comigo. Dolly, tudo bem se a gente tirar uma foto juntas? Eba! Olha como ficamos. Pera, é assim que eu saí nas fotos? Dolly? É, Wendy. Não ficaram as melhores mesmo. Olha, não ligue para as fotos. Aqui, pegue este espelho e olhe. Não entendi. O que eu devo olhar? Espera aqui. Onde será que ela tá indo? Bom, ela vai voltar. E já que eu tô com esse espelho, vou aproveitar pra estourar umas espinhas. Vou dar uma apertada nessa. Que nojo. Melhor das primeiras daqui também. Uh, estourou. Uh, tem uma bem aqui no queixo também. Wendy, voltei. E trouxe uma bolsa. Espera, o que você tá fazendo no seu rosto? Ah, eu tô estourando minhas espinhas. Não aguento. Entendi. Olha, tem algo melhor do que seus dedos aqui. Hã? O que é? Parece um aparelho. Ok, então parece que tem que apertar o botão e colocá-lo no rosto. Minha nossa! Ela deu um jeito mesmo na espinha. Isso aconteceu mesmo? De verdade? Que incrível! É um tipo de aparelho mágico. Não é mágica. É só ciência. Que ótimo! Vou continuar usando então. Quero ver se consigo me livrar de todas as espinhas do meu rosto. Tá indo bem, Wendy. Continua assim. Obrigada, Dolly. E tenho mais uma coisa pra você. Quer experimentar? Sim, claro que sim! Vou testar qualquer coisa que você tiver a essa altura. Deixa eu passar essa máscara de chá verde na minha pele que é oleosa. O queixo e o nariz são as áreas problema. Obrigada, Dolly. Ok, aqui está a máscara Rolon de volta. De nada. E parece que já deu o tempo de uso dela. Ótimo! Vou pegar esse paninho e remover a máscara. Uau! Olha como ela ajudou para os cravos! Não creio! Minha pele está muito melhor agora! É mesmo! E agora o próximo passo. O que é isso? Algum tipo de fita? Ou para as sobrancelhas? O que pra fazer? Não vai arrancar meus pelos, né? Sim, bem... Só um segundo. Vou puxar a fita do seu rosto. Uau! Olha como minhas sobrancelhas ficaram modeladas agora! Nem acredito no que só um pedaço de fita é capaz de fazer. Obrigada, Dolly. Você é a melhor amiga do mundo. Vamos tirar algumas fotos novas juntas. Tem que ir para a escola. Que chatice. Peguei a mochila. Oi, Dolly. O que houve? O quê? O que foi? É assim que você vai vestida para a aula? Sim. O que tem de errado? Nada. Mas tenho uma ideia. Aqui. Senta aqui no sofá. Agora deixa eu ver o que tem de roupas nesse armário. Minha nossa! Olha que cor viva e alegre! Ah, essa blusa? Mesmo? Sim. Com certeza é a peça certa para ir para a escola. Ok, certo. Vou vestir. Faço os braços assim. Ok, pronto. Sim, ficou muito bom. Agora fique paradinha. Ótimo. Ainda bem que tenho chocolate para lanchar. Olha que linda essa tiara de veludo. É perfeita. Ficou linda em você. Oh, tive outra ideia. Ok. O que mais tem aqui para comer? Excelente. Essa calça jeans vai ficar perfeita. Jeans? Sério? Tá. Ok, segura minha Nutella enquanto me troco. Nossa, que apertada! Não consigo vestir! Sem chance. Não consigo abutuar. Ah, Wendy, significa uma coisa. Chega de doces. O quê? Mas eu amo doces. Ah, tá bem. Bem, agora deixa eu ver se consigo abutuar essa calça. Oh! Ai! Ok. Uau! Feito! Tá abutuada. Nem sei como você conseguiu. Algum tipo de mágica de boneca. Você tá linda. Aqui tá sua mochila. Boa aula! Uau! Deu trabalho aprontar ela. Olha quantas embalagens. Ela comeu muita porcaria. Acho que vou limpar e colocar tudo no lixo. Espera. Que barulho é esse? A Wendy tá aqui? Eba! Oi, Dolly. Fui nessa. Aquilo era um chocolate. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Lá! Oh! Dolly! Oh, Wendy. Eu tô com muita fome. Preciso de um lanche. Oh! Olá, Wendy. Posso te ajudar com alguma coisa hoje? Hum? Que barulho foi esse? Acho que veio da geladeira. Vou conferir pra ver se tá tudo bem. Oh! Oi, Dolly. Sai da geladeira, Wendy. Tá muito frio. Venha cá. E me dê essa Nutella. Ao invés de comer o chocolate, pegue uma banana. É mais saudável. O quê? Uma banana? Fala sério. Que lanche mais terrível. É o mais indicado pra você. Vou terminar a louça. Ah, que coisa horrível. Ei, só um segundo. Acho que tive uma ótima ideia. A Dolly tá olhando? Não, ela ainda tá na pia. Ok, tenho minha máquina prática para bananas. Hora de pôr a mão na massa. Pá, pá. Agora eu preciso passar essa haste assim. E depois apertar. Aí posso puxar e o meio da banana sai junto. Eca. É a parte mais nojenta da fruta. Mas agora posso colocar a abertura da banana aqui. E preencher esse buraco com a Nutella deliciosa. Assim deve ser suficiente. E então pressiono a alavanca para baixo. Ei, agora ela tá recheada. Tô super empolgada pra comer. Wendy? Oi, Dolly. Tô comendo a banana de lanche. Ufa, essa foi por pouco. Mas acho que ela não engoliu. Uh, olha essa delícia de chocolate e avelãs. Nossa, que coisa bem boa. Ah, melhor que já comi. Muito bom, tô de volta da escola. Ainda bem. E eu ainda tô bem linda. Embora minha maquiagem precise de um retoque. Ups. Tenho que lembrar de tirar os óculos, claro. Vou reaplicar essa base em pó. Ok, acho que chega. E agora o rímel. Só tem que cobrir os cílios com isso. Ups. Pegou nas pálpebras. Ah, tudo bem. Pronto, ficou ótimo. Caprichei. O batom rosa com certeza é minha cor favorita. Ele fica ótimo. Amei. Oh, Wendy. Você tá em casa. O que tá fazendo aí? Ah, entendi. Tá se maquiando. Deixa eu ver como ficou. É, eu realmente precisava de um retoque. Dolly? Dolly? Nossa, você tá bem? Vou te ajudar a levantar. O que houve? Como você foi cair assim? Por que você tá se maquiando? Eu não te disse. Olha isso. É um cartaz de um desfile de modas. Um desfile? Entendi. Bem, se quiser participar, eu te ajudo. Vem comigo. Sente-se neste sofá. O quê? Preciso ajeitar sua maquiagem. Mas eu já gastei muito tempo com ela. Ok, tá bem. Vou tirar tudo, só o que você disse. Sim. E não esqueça de tirar o batom também. Muito bem, Wendy. Agora eu vou pegar meu kit de maquiagem. Uou, mas o que é isso? De onde você tem esse estojo enorme? É onde eu guardo toda a minha maquiagem e produtos. Olha isso. Você põe a base líquida no aplicador giratório. Olha que rápido ele gira. É muito veloz. Ok, isso chega. Agora o aplicador vai espalhar a base na sua pele. Uau, parece tão macio e suave. Não esperava isso. Pronto, viu? Agora sua pele tá impecável. Incrível. O que você tem aí de rímel? Uau, tem cílios magnéticos. Sim. Não vai precisar passar rímel. Fique parada e vou colocar estes cílios postiços em você. Como ficaram? Aposto que ótimos. Uh, os lábios. Ok, acho que já deu tempo o suficiente. Que tal? Maravilhosos. A cor ficou ótima. Mas você vai precisar colocar esta roupa também. Ok, bora. Andoli, você tem um ótimo gosto pra moda. Ficou demais. Ah, olha. Estamos com roupas parecidas. Ok, vamos lá. Oh, tô tão nervosa agora que estamos aqui. Sabe de uma coisa? Não, não vou conseguir. Tô muito nervosa. Tudo bem, respira fundo. Você vai arrasar. Ups, com licença. Me desculpe. Estou aqui para o desfile. Bem, acho que ela tá bem bonita. Oi. Uau, você tá incrível. Amei sua blusa. Eu sabia que daria certo. Parece que esse é definitivamente o lugar certo, de acordo com o e-mail. Legal. Acho que tô bem na hora também. Odeio chegar atrasada. O que está acontecendo com essa garota? Olha os acessórios dela. Hã? Pra que esse enorme suporte de madeira? Não é problema meu. Uma tela? Ah, bem. Se funciona pra ela, tudo bem. Todo mundo tem um truque hoje em dia. Ok. Estou com o meu pincel. Hã? Pra que todos esses vestidos? Hã? Isso não parece nada com uma sala de aula de arte. Sim, então. Espera um segundo. O que é? Você. O que você está fazendo aqui? Vá. Estou esperando por você. Juro que todos perderiam a cabeça se não fosse por mim. Ah, meu Deus. Eu tenho que sair daqui já? Com licença? Sim. Com licença. Onde você pensa que está indo? Bem, veja. Eu preciso sair e... Não. Você não vai sair assim. Troque sua roupa. Vá. Não quero ver você de novo sem esse vestido. Vá. Eu não sei porque eu quis ter uma agência de modelos. Eu sei. É isso que eu estava dizendo. Espera um segundo. Preciso ver uma coisa aqui. Bem, eu coloquei aquele vestido, como você disse. Sim, perfeito. Exatamente como pensei. Mas faça algo quanto ao seu rosto. Agora está parecendo um cadáver ou algo assim. Aqui, pegue essa paleta e faça. Maquiagem? Bem, acho que eu poderia tentar me maquiar um pouco. Eu entendo a teoria das cores. Então vou começar com esse amarelo. Deixa eu tentar algo assim. Ah, não. O que eu fiz? Não, não, não. Ficou terrível. Eu preciso consertar isso. Preciso do meu estojo de tintas. Isso vai ajudar. Isso. E meu pincel favorito também. Vou testar algo diferente. Ok, vou começar com meu pincel favorito. Só quero fazer algumas listras de tinta nas cerdas. Rosa e depois amarelo. Que tal um pouco de verde agora? Então vou terminar com azul e depois roxo. Ficou lindo. Vou pintar isso no meu rosto. Vou começar por aqui. E então vou arrastar o pincel até o meu nariz. Passando pela ponte e descendo do outro lado do meu rosto. Feito. Veja aí a sua maquiagem. Sim, espere um segundo. Ei, você ainda não está pronta? Ai, meu Deus. Uau. Adorei seu visual. Bom trabalho. Agora vamos. Você está atrasada. Tudo bem. Aqui vou eu. Ai, meu Deus. É uma passarela de verdade? Como eu vim parar aqui? Acho que devo desfilar por essa passarela. Ah, estão tirando fotos de mim. Eles devem gostar do meu visual. Alguém viu aquilo? A gente vende tudo nessa profissão. Porra, melhor agir com profissionalismo. Essa peça vai ser irada. Nossa, olha só essa roupa. Oh, Mindy. Você está linda. Você sabe mesmo se arrumar pra ir a uma festa, hein? Até os seus calçados são estilosos. Espera. Você não pode entrar. Essa peça possui checagem de altura, igual aos parques de diversão. A diferença é que não deixamos nenhuma criança entrar. Você está falando sério? Entre. Vamos checar se você é alto o suficiente. Fique em pé e encostada na parede. Vamos ver. É uma medição muito científica. Ah, sim. Você tem altura suficiente. Pode entrar. A peça está à sua espera. Ei, John. Falo com você depois, ok? Oi. Você quase me matou de susto. Uau. Você sabe mesmo chegar de fininho. Bem, vamos dar uma olhada em você. Esse vestido é de grife? Meias e tênis da moda? Você acha que isso é legal? É sério? Ei, John. Dá uma olhada nela. Já sei. Muito bem. Vem cá para eu checar a sua altura. Ok. Nem passou perto. O quê? Mas... Mas a festa... Sinto muito. Você vai ter que arranjar outra festa para ir. Pode abrir uma exceção para mim? O que você disse? Só posso ter ouvido errado. Por favor, por favor, por favor. Não. Está decidido. Se eu disse que você não pode entrar, então não vai entrar. Cai fora. Quando você fala assim, sabe? Fica bastante assustadora. Saia? Que gente é essa? Bem, beleza então. Vou embora. Mas isso é muito injusto. Eu... Eu... Eu nem... Eu nem queria mesmo ir àquela festa idiota. Aposto que Lays está cheio de pessoas ruins. Feito ela. Mas o que eu faço agora? Tem que haver algo que eu possa fazer. Aí. Espera aí. Acho que tive uma ideia. Isso. Vai dar certinho. Vou tirar meus tênis aqui mesmo. E vou enrolar a meia até embaixo. Depois vou tirá-la do pé. Mas preciso continuar enrolando. Vou fazer isso devagar. Com cuidado. Vai ficar igual a um donut. Pronto. Agora minha meia está bonita e compacta. Agora é só colocar no calcanhar do meu tênis. E depois vou calçar o tênis de novo. Pronto. Vamos restar. Ai, que diferença. Que ideia maravilhosa. As meias enroladas dentro dos tênis vão me deixar mais alta. Vamos nessa. Quero entrar na festa, por favor. Você de novo? Eu disse pra ir embora. Mas... Mas... Espere. Confira minha altura, por favor. Oh, tá bom. Não vai fazer diferença mesmo. Mas... Vá em frente. Oh. E aí? Viu? Você está com a mesma altura de... Espera. Você está mais alta. Não entendi. O que está acontecendo? Que coisa esquisita. Regras são regras. Pode entrar. Uhul. Uhul. Peça aí, vou eu. Uhul. Apenas entre, tá? Não entendi nada. Como ela cresceu tão rápido? Ela deve ter uma genética maravilhosa. Ótimo. Ok. Quem é a próxima? Olá. Abra um sorriso. Isso. Ótimo. Cheez. Credo. Já ouviu falar em dentista? Hã? Nossa. Estão péssimos, hein? Vamos lá. Sai. O que eu vou fazer agora? Que vergonha. Ei. Tive uma ideia. Corte um pedaço retangular de papel manteiga. Depois, aplique creme dental no meio. Fica bem bonitinho. Salpique um pouco de bicarbonato de sódio em cima. Assim que terminar, espalhe tudo usando os dedos. Prontinho. Agora é só colocar em cima dos dentes. Agora vamos esperar. Depois de 20 minutos, é só tirar as tiras. Veja só que dentes branquinhos. Muito bem. Agora dê um sorrisão, tá? Mais um corte e minha pulseira estará pronta. Está linda. A Jennifer chegou. Oi, Luna. Oi. Espere. Você tem piercings. Bem legal, não? Eu queria algo diferente. Eu também quero ser diferente. Poderíamos ser amigas de piercing. Isso parece ser uma boa ideia. Venha, vamos nessa. Oi, lembra de mim? Tenho outra vítima. Quer dizer, cliente. Ela? Sério? Acho que podemos deixá-la com uma aparência legal. Venha até aqui. Você vai adorar isso. Acho que quero fazer isso. Então, eu estava pensando em um piercing aqui e aqui. Legal. Vamos em frente. Você não é de muita conversa, né? Vai doer. Essa é a agulha? Uma delas. Não se mova. Eu disse não se mova. Não! Isso foi vergonhoso. A agulha era enorme. Mas eu queria muito um piercing. Não há muito que possamos fazer agora. Ou talvez sim. Acho que tive uma ideia. Só precisamos de um pouco de cola para cílios. E dessas contas. Bora lá. Vou colocar um pouco de cola na conta. E pressioná-la na sua pele. Agora vamos fazer um piercing no nariz. Uau! Está ficando ótimo! Eu queria ter pensado nisso antes. Esse é o último. Uau! Muito obrigada! E foi sem dor. Você ficou linda! Amigas de piercing! A mamãe vai ficar furiosa. Me mostrar dança. Me inventar. Braços para cá. Depois para cima. Depois para baixo. Tão divertida! Vixe! Quanto pelo! Credo! E braços assim. Depois braços assados. Dá para você parar? Não gostar da minha dança? Dança está errada? Não é a dança. É bem... Os pelos nas axilas. É tipo... Meio que um pouco demais. O natural pode ser bom. Mas... Talvez um acabamento? Pelos nas axilas errado? Me não saber? Não se preocupe. Nós vamos resolver isso. Tem algumas tiras de cera aqui. Vou colar isso aqui embaixo dos braços. Não pode ser só um. Ok. Agora você precisará respirar fundo para a próxima parte. Porque vai doer. Então respire fundo. Agora. Respire fundo. Eu posso fazer. Ok. Espere. E já vou tirar a primeira. Ah! Aê! Dói muito! Ah! Ah! Por que você gritar? Você também arrancar pelo? Não é isso não. Apenas... Sua pele ficou irritada e descolorida. Mas também tem uma solução para isso. Olá. Sim. Preciso de uma entrega aérea instantânea. Envie seu avião mais veloz e pode jogar para mim o mais rápido possível. Sim. Está chegando. Peguei. Agora podemos dar seguimento. Isso mesmo. Iogurte grego é a solução. Hã? Iogurte? Tudo bem. Só preciso de uma espátula para aplicar. Tcharam! Viu? Agora levante os braços. Que maravilha! Vou espalhar o iogurte grego nas suas axilas. Oh! Iogurte ser comida? Cheiro bom! Me comer! Hã? Espere! Não! Pare aí! Não comer? Não comer pasta de axila? Não? Vamos tirar com este lencinho. Viu? Aqui vamos nós. Chega de iogurte nas axilas. E sua pele ficou ótima. Oh! Iogurte é bom! Me dançar! Fazer as próprias unhas é um horror. Mas não tenho dinheiro para pagar uma manicure. O que é isso? Dois dólares? Posso pagar isso. Olá! Posso ajudar? O que me diz? Que monstruosidade! Isto vai ficar caro. Qual delas você quer? Estes preços são absurdos! Sinto muito. É tudo que eu tenho. Só tenho esta nota, moço. Oh, querida. Então faremos unhas de cola quente. Aceito! Primeiro, pegue um pedaço de papel manteiga e aplique cola nele, fazendo uma espiral. Depois, ponha outro pedaço em cima e pressione tudo usando um ferro elétrico. Assim que terminar, levante o papel e faça o contorno da sua mão sobre a parte que tem cola. Contorne a mão inteira. Viu só como as unhas estão desenhadas? Agora pinte-as como faria normalmente. O vermelho é uma ótima escolha. Depois, tire as unhas. Elas vão encaixar perfeitamente em seus dedos. Viu só? Ficaram incríveis! Claro que sim! Vejamos. Aqui está o meu pente. Vou pentear o meu cabelo. Ser princesa é sempre bom. Princesa ter osso pra pentear o cabelo. Me quer ver osso. Ei, esse pente é meu. Osso muito bonito. Brilhar! Hum, me usar osso pra me pentear. Ai! Osso preso. Osso atacando o cabelo. O que fazer agora? Como tirar osso? Princesa, ajuda! Tirar osso do meu cabelo! Sim, seu cabelo está bem emaranhado. Vai precisar de algo mais do que um pente. Ok, vou tentar tirar isso pra você. Uh! Ok, isso é um pouco problemático. Sim, esse pente arrancou um pouco do seu cabelo. Mas deve haver algo que possamos fazer. Então, tem um pé de babosa aqui. Isso deve ajudar. Esprema o gel da babosa nessa panela. Uh, olha quanto gel saiu daqui. Legal, né? Adiciona um pouco de óleo de coco. É só derramar. Agora quero aquecer pra que fiquem bem misturados. Mexa um pouco. Ok, acho que tá pronto pra próxima etapa. Vou coar pra que fique bem liso e suave. Está ficando muito bom. Ok, parece que tá pronto. Agora pego um tanto na minha mão. Vou colocar tudo isso no seu cabelo. Uh, cabelo meio lindo. Voa no vento. Me agitar cabelo. Me dar uma de modelo. Me jogar o cabelo sobre a minha cabeça. Cabelo voar pelo céu como pássaro. Me parecer passarinho. Me ser linda. Cabelo cair no rosto. Ajuda! Iupi, seu cabelo até ficou mais longo. Chega de grunhidos. Espere, cadê o meu pente? Vou dar uma paradinha aqui pra guardar meus livros. Vou aproveitar pra retocar o cabelo enquanto tô aqui. Isso, assim. Bonito e bem lisinho. Uau, olha o cabelo dela. É tão volumoso e bem fofinho. Uau, até os anjos cantam por causa do cabelo dela. Uau, você é muito linda. Parece uma deusa. Olha, eu te trouxe um presente. Meu grampeador favorito. Eu te trouxe um presente também. Olha todos os presentes que ela tá ganhando dos meninos bonitos. Por que meu cabelo não é assim? Ah, eu ganharia presentes também. Talvez eu consiga um pouco de volume pro cabelo com esse pente. Vai funcionar, eu sei. Pronto, isso vai me fazer chamar a atenção. Espere, por que meu cabelo tá assim? Oh não, eu pareço a noiva do Frankenstein. Ai, eu vou ter que me esconder atrás desse livro. Tá bem, meninos. Já chega. Podem ir, tá? Nem acredito que meu cabelo chama tanta atenção. Hã? O que é aquilo atrás do livro? Ah, definitivamente ela precisa de ajuda. Ei, o que houve aqui? Nada, eu só tava... Tentando algo novo. Olha só, não se preocupe, eu posso te ajudar. Só vamos precisar de spray fixador e desse grampo. Tem certeza que é só isso? Primeiro você vai prender o grampo no topo da cabeça. Depois vai aplicar o spray fixador de cabelo. Daí é só usar o secador de cabelo para secá-lo. Perfeito! Simples assim. Agora é hora de tirar o grampo. Olha o volume que deu! E foi tão fácil de fazer. Uau, meu cabelo tá muito mais volumoso! Tô me sentindo uma top model. Muito obrigada pela ajuda. De nada. Use seus novos superpoderes capilares com sabedoria. Oi, meninos. Carne é a melhor comida. Me comer carne. Sim, a carne pode ser bem saborosa. Credo! Você também gosta de carne? Bom, me gostar de gente que gostar de carne. Sim, seus dentes. Eles... Dentes meus bons agora? Tô bonita? Hum, bem, estamos chegando lá, eu acho. Mas eles precisam de mais trabalho. Tenho algo aqui na minha sacola. Quer dizer, bolsa. Aqui está. São alguns comprimidos de carvão pra mastigar. O que ser carvão? O que ser comprimidos? Ok, colocar na escova. Me escovar de novo. Ótimo, vou esfarelar isso na escova. Já chega. Agora escove com isso. Me escovar como antes. Agora dentes meus pretos. Sim, mas é só bochichar e cuspir que o preto vai sair. Ok. Me ter dentes brancos agora. Me ter dentes de princesa. Eles ficaram lindos. E sabe de uma coisa? Acho que chegou a hora da maquiagem. Só vou dar um retoque aqui e aqui também. Uh, me usar maquiagem. Me ser princesa também. Me era garota feia das cavernas. Cabelo emaranhado. Cara suja. Agora me, princesa das cavernas. Cabelo liso. Dentes limpos. Yuppie, você está tão bonita. Estou tão feliz por ter te ajudado. Oh, eu não acredito. Tirei o app. Junte ao clube. Que injusto. Silêncio. Hum, o que é isso? Ah, olá. Ai, meu Deus. Mindy, eu tenho uma ideia. De jeito nenhum. Entendi. Garotas, chega de conversa. Disfarça. É tão bom ver você. Você se juntaria a mim? Eu? E você? É claro. É um encontro. Quer dizer, vejo você depois. Eu preciso me preparar. É melhor retocar minha maquiagem. Preciso ficar bonita. Olhe pra ela. Eu não trouxe batom. O que eu vou fazer? Vamos fazer isso. Eu vou fazer uma onda. Aqui vai. O que é? Ah, amei esse vestido. É tão bonito. Eu adorei a cor. Funcionou. Ah, eu sei. Você vai adorar. O que você está fazendo? Confie em mim. Você precisa de um novo visual pra combinar com o vestido. Vou enrolar seu cabelo no meu dedo. Adicionar um pouco de calor. Parece bom. Uau! Continue! Ah, ok. Não vai demorar muito. Eu nunca tive cachos. São fabulosos. Ok. É isso. Uau! Obrigada! Eu me sinto tão glamourosa. Legal! Não posso esperar pra ir ao encontro romântico. Mas preciso fazer algo primeiro. Sim! Nós passamos! Eu nunca tirei um A antes. Acho que significa que somos inteligentes. Ei! Significa que a professora também é mágica? Shhh! É o nosso pequeno segredo! Com certeza! Não se preocupe! O que você faria se sua boneca ganhasse vida? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos incríveis como este! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!